Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor, e hoje galera, vamos ver aí 10 motivos para você comprar um Honda Civic G10, tá? Estamos com esse carro aí já há alguns... não deu meses ainda não, alguns dias ainda. Então galera, já deu para conhecer bastante o carro, vou contar para vocês hoje, na minha visão, visão de proprietário, visão de dono do carro, né? Uso o carro todo dia, vou contar para vocês hoje então 10 motivos para você comprar um Honda Civic G10. Bom, não é inscrito no canal ainda, chegou agora por causa do vídeo, inscreva-se aí, tem dois vídeos por dia aqui, vídeo novo todo dia, vários projetos acontecendo, olha aí, já começou a tomar cara, tomar forma, né? Já fizemos aí um chromo delete quase todo, né? Está faltando terminar o chromo delete ainda, vamos fazer, tirar esse chromado aqui de cima, enfim, né? Bom, seguinte, já entrando no mérito do vídeo, o primeiro motivo para você comprar um Honda Civic G10 é a baixa desvalorização, né? Isso eu acho que já não é nem novidade, mas os carros Honda e Toyota têm essa qualidade aí de desvalorizar pouco. Tudo bem, né? Que na atual situação do mercado de carros usados brasileiros, a maioria dos carros, ela não está desvalorizando, né? Muito pelo contrário, está subindo. E esse carro, por incrível que pareça, eu comprei ele mês passado e agora, nesse mês, a tabela FIP já subiu 3 mil reais. Então, assim, isso é incrível, tá? Não é uma exclusividade desse carro que está valorizando, mas, numa situação normal do mercado, ele desvaloriza menos do que os concorrentes, tá bom? O único concorrente que desvaloriza tão pouco quanto, ou até um pouco menos, é o Corolla, né? Mas, se você compara com o Cruze, com Jetta, com Fluence, todos esses aí desvalorizam mais do que o Civic, tá bom? Então, isso aí é um belo motivo para você ter um desse na sua garagem, né? Segundo motivo para você comprar um carro desse é a boa revenda. Acho que uma coisa puxa a outra, né? A baixa desvalorização faz com que o carro tenha uma boa revenda, porque ninguém quer comprar um carro que vai se desvalorizar muito, né? Então, assim, como a maioria das pessoas querem carros que desvalorizam pouco, né? Acabam muita gente escolhendo aí o Civic e esse carro é o carro que você anuncia e, geralmente, se ele estiver bem cuidadinho, se estiver em bom estado e você fizer um anúncio legal, dificilmente você vai ter problemas para vender esse carro. É um carro que realmente gira muito rápido, eu já tive experiência com isso. Meu Civic G9, vocês lembram que a gente tinha um Civic G9 aqui no canal? Eu anunciei ele e em três dias eu vendi o carro. Então, assim, o G10 também não é diferente, tá bom? Bom, em terceiro lugar, nós temos aí o quesito manutenção. Galera, esse carro tem um motor 2.0 aspirado de 155 cavalos. É um motor já antigo da Honda, né? Esse motor está presente aí nos carros desde... Esse motor em específico, né? Esse motor em específico, ele está desde 2014, que é o 2.0 aspirado de 155 cavalos. Mas, essa tecnologia, basicamente, a estrutura desse motor já está presente aí nos carros, nos Civics e alguns outros derivados Honda aí. Desde 2007, né? Com o New Civic, que era 1.8. Em 2014, retrabalharam esse motor aí para litragem 2.0 e aumentaram aí 15 cavalos, né? É um motor que os mecânicos já estão cansados de mexer, né? Esse carro, ele é corrente de comando, não é correia dentada, então facilita mais ainda a manutenção. A manutenção desse motor é baixíssima. Você usa nele óleo 020, que é um óleo bem fino. Então, assim, é um carro que difícil, difícil, dificilmente vai dar problema em motor e essas coisas com vazamento, junta. Dificilmente você vai ter esse problema com esse motor aqui. E isso não é uma exclusividade do Civic G10, tá? Os carros Honda que tiverem esse motor aí, você pode ficar aí tranquilo que você fazendo as manutenções certinhas, dificilmente você vai ter problema com esse motor, tá bom? Bom, agora já estamos aí, então, no quarto item, né? Primeiro, foi a baixa desvalorização. Segundo, boa revenda. Terceiro, agora que falamos a baixa manutenção. Então, o quarto motivo para você comprar um Honda Civic G10 é a posição de dirigir. Galera, seguinte, esse carro, ele tem essa posição de dirigir funda, que eu particularmente acho bem legal, né? Todos os Honda Civic G10, geralmente tem essa posição mais funda de você dirigir e eu particularmente gosto demais dessa posição, tá? Eu acho muito ergonômica, muito legal mesmo. E o Civic G10, de todos os Honda Civic, ele é o mais acentuado nesse sentido, tá sabe? O console dele também aqui central é bem alto, então te dá essa impressão que realmente você tá aí em um carro esportivo, né? Ele não é um carro esportivo, obviamente, mas esse fato de você tá aqui encaixado, tanto, você fica apoiado aqui, você fica apoiado aqui, então assim, olha só, você pega o volante aqui, olha que legal essa posição aqui, você pega o volante com o cotovelo apoiado aqui, isso dá, é assim, é gostoso, cara, é gostoso de andar de verdade e fora que o carro, ele é muito macio. Muita gente reclamava, eu reclamava, inclusive, do meu Civic G9 que era duro, esse carro aqui é muito macio, bem parecido com o Corolla, tá? É bem legal mesmo. Bom, o quinto item, nós vamos falar sobre design, design interior e design exterior. O design interior desse carro dividiu opiniões, né? Porque eu, particularmente, sou uma das pessoas que ficou chateado quando esse carro foi lançado em 2017, no final de 2016, quando eu vi que não tinha mais o painel de dois andar que tava aí presente desde o Civic G8, né? Mas, particularmente, depois de conviver mais com o carro, eu acabei me acostumando, né? Eu acho que essa distribuição de essas linhas horizontais desse painel, com esses encaixes, aí tem umas pontas e tal, acabou ornando muito legal com o design externo do carro, que também é um ponto. Então, quando a gente fala de design, a gente tá falando tanto de design do interior, quanto de design do exterior, tá? Eu acho muito legal. Outra coisa do design desse carro que eu acho legal é o teto preto, que tá presente aí em todas as versões do Civic G10. Eu acho bem legal esse carro ter o teto preto. É tendência, né? Hoje em dia, a maioria dos carros aí já são saindo de fábrica com teto preto, né? Então, assim, dá um aspecto mais moderno pro carro. Então, galera, o design desse carro... Tem gente que não gosta dessa traseira, né? Mas o design desse carro eu acho muito legal. A gente colocou um aerofólio ali, deu um... Dá uma enriquecida na traseira, né? Pra ver se a gente dá uma acendida nela. Eu, particularmente, achei animal, né? Galera, gostou do vídeo até aqui? Inscreva-se no canal. Dá uma força aí, velho. A gente tá precisando crescer mais aí. A gente tá batalhando pra trazer dois vídeos por dia. Então, inscreva-se aí que tem muito conteúdo legal. Fechou? Bom, então, vamos agora pro sexto item, tá? Que é a questão da manutenção acessível. Mas a manutenção acessível no sentido nem de tanto de valor. Tudo bem, a manutenção desse carro não é tão cara. Mas, assim, o mais legal desse carro é que, como eu acabei de falar pra vocês que esse motor já é relativamente antigo, na maioria das oficinas, galera, o pessoal que você chega já mexeu em um carro com esse motor, né? Então, assim, não é o tipo de carro, por mais que ele seja caro, esse carro hoje é quase 100 mil reais, não é aquele tipo de carro que tem uma oficina específica pra ele, né? Igual, por exemplo, BMW. O ideal de BMW é você mexer em oficina específica em BMW. Mercedes, a mesma coisa. Audi, a mesma coisa. Melhor oficina especializada em VAG. Aqui, não. Qualquer oficina multimarcas, que seja de confiança, é claro, né? E de qualidade, você vai conseguir resolver a maioria dos problemas que esse carro pode dar de forma bem tranquila. Então, assim, não é aquele carro chato que você tá, ah, você tá no interior aí com o carro, aí o carro estragou, ah, vou ter que pôr o carro no guincho e levar embora porque a oficina que eu mexo é lá e não tem dessa com esse carro. Geralmente, em qualquer lugar aí que você tiver, que tiver uma oficina com um mecânico profissional, ele vai conseguir resolver o problema desse carro. Até assim, em questão de equipamento, ele nem exige tanto equipamento igual carros alemães, por exemplo. Então, pelo preço do carro, isso aí, no dia a dia, eu sinto uma confiança a mais, sabe? Que eu sei que eu posso enfiar no meio do mato aí qualquer, que qualquer vilarejozinho que tiver um mecânico, ele provavelmente vai conseguir me tirar da rua, velho. Então, isso aí, eu acho legal nesse carro. Bom, agora aí, o sétimo item da lista é o espaço interno. Galera, eu acho o espaço interno desse carro bem legal. Lembrando, eu não tenho filhos, né? Sou solteiro e tal. Então, eu nem falo tanto dessa parte traseira aqui. Mesmo que, igual essa parte traseira, olha só, o banco tá todo pra trás, que eu gosto de dirigir com o banco bem pra trás. Mas, olha ainda o espaço que tem aqui, olha. Você fica bem à vontade. Beleza, meu joelho tá encostando aqui no banco. Mas, é igual eu falei, se fosse pra sentar alguém atrás, eu não precisaria estar dirigindo com o banco nessa posição. Aqui, ó. O banco do passageiro, ele tá regulado aí pra uma posição comum da pessoa sentar. Olha só. Mais de um palmo aqui. Então, e o banco é fundo aqui embaixo. Então, você fica bem apoiado, de verdade. E olha aqui. Quatro dedos ainda do teto. Então, assim, realmente, cara, eu acho muito legal esse espaço interno. Igual eu falei, nem tanto aqui pra trás. Mas, pro motorista, principalmente, o espaço interno desse carro é muito legal, cara. Você consegue... Não é aquele carro que você fica espremido, sabe? Porta-malas é bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o porta-malas. Porta-malas desse carro é muito legal. Olha aí. É grande, cara. É grande. Então, assim, realmente, eu acho que esse carro é bom de espaço interno, tá? E agora, o que que vem depois, né? Já falamos aí sete. Agora, vamos falar, então, do oitavo motivo pra você comprar um Honda Civic G10, que é aqui, nesse caso, né? Lembrando, galera, esse motivo é exclusivo da versão EXL e Touring, tá? O SI é uma outra história. Não vou nem entrar nesse mérito. Que é esse painel digital, velho. Olha isso. Show, né? Muito show. Galera, painel digital, hoje em dia, é uma coisa comum, né? De vir nos carros aí. E, particularmente, eu adoro painel digital. Adoro. Eu acho muito massa e eu acho que tem que ser assim. E esse carro tem esse painel digital, coisa que você realmente fica impressionado, assim, eu, particularmente, né? Esse aqui é o carro mais caro que eu já tive até hoje, então, cada hora que eu entro aqui dentro... Olha só, até desligado é bonito. Ah, pessoal, essa tela preta, tá vendo? Então, assim, eu acho isso aí muito legal. Essa apresentação à noite, isso tudo aceso, é um show à parte, de verdade mesmo, tá? E, bom, galera, a gente está elogiando tanto o carro e tal, mas esse carro não é perfeito, tá? Eu já fiz também um vídeo sobre 10 motivos para você não ter um Honda Civic desse. Clica aqui em cima se você quiser saber 10 problemas que esse carro tem, tá? Porque nem tudo são flores, né? Bom, agora, o nono e penúltimo item da lista é o seguinte. Esse carro, galera, ele tem um câmbio praticamente inquebrável, tá? Aqui é o CVT. Esse câmbio aqui, você trocando o óleo dele na quilometragem certa, que é de 40 em 40 mil quilômetros, dificilmente, em algum momento da vida desse carro, esse câmbio vai dar problema, galera. Dificilmente, tá? Deixa eu desligar esse farol aqui. Dificilmente esse câmbio vai dar problema. Câmbio CVT, esse aqui são sete marchas simuladas. É aquela história. CVT é sinônimo de confiabilidade. Eu, particularmente, desconheço alguém falar que quebrou o câmbio CVT. Claro, considerando as manutenções preventivas que isso aí, qualquer câmbio vai precisar, né? Tem que trocar os fluidos, tem que fazer a coisa certinha. Feito isso, velho, dificilmente, dificilmente. Então, você que quer um carro automático e tem medo de câmbio quebrar, te deixar na mão, isso aqui é uma coisinha bem tranquila pra você usar e manter. E raramente você vai ter problema, tá? E agora, galera, o décimo e último motivo pra você comprar um Honda Civic G10 é que ele é muito mais legal do que o G11. Então, olha só que interessante. Já vazaram fotos aí da nova geração que vai substituir esse carro, que é o G11, que vai chegar em 2022 agora. E, velho, a maioria da internet, a maioria dos comentários que eu vi foi gente falando Prefiro o G10. Então, esse carro, eu não sei se ele vai valorizar mais, mas pelo menos ele vai desvalorizar muito menos porque o carro que vai substituir ele é menos legal do que ele. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso é muito interessante. Por quê? Igual, por exemplo, quando o G9 estava no mercado e chegou esse carro aqui, esse carro é muito superior ao G9, né? Cara, o G9 ficou meio obsoleto perto desse carro, perto de tanta coisa que esse carro tem e o G9 não tem. Agora, isso não vai acontecer quando chegar o G11 e esse carro ainda vai continuar sendo muito legal. Então, assim, isso é muito importante pra quem está comprando um carro e pensando ao longo prazo. Por exemplo, ah, eu vou ficar 4, 5 anos com um carro. Então, você vai ter consciência que nem a próxima geração que vai vir não vai ser tão legal igual esse aí. Isso eu acho um ponto muito interessante e esses foram os 10 motivos aí pra você ter um Honda Civic G10. Espero que vocês tenham gostado, tá? Igual eu falei, são mais coisas da minha percepção mesmo de quem convive com o carro no dia a dia. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam ou não concordam com algum ponto que eu citei. E é isso. Tem dois vídeos por dia, vídeo novo todo dia. Espero que vocês se inscrevam no canal pra dar uma força e façam parte aí da nossa família, deixou? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Valeu, é nosso!